Dois irmãos foram presos, suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas em Governador Valadares. Com eles, crack, balança, quantia em dinheiro e até uma máquina de cartão foram apreendidos pela Polícia Militar. Prisões e apreensões foram registrados no bairro Nossa Senhora das Graças. O cabo Elianai, Elianai não é o nome dele, né? O nome dele é difícil. Elianai Mesquita participou da ocorrência e vai Elio Enai, né? Elio Enai. Mas eu chamei ele de Mesquita. Põe a Mesquita pra falar aí. Montamos uma operação, juntamente com as equipes Tático Move e ERP do setor, onde iniciamos o monitoramento do local, quando foi visualizado dois indivíduos efetuando a compra das substâncias entorpecentes ali no local denunciado. E de posse dessa flagrância, nós deslocamos até o local. Conseguimos abordar dois autores que residem na residência, né? Os moradores da residência, e localizamos ali uma quantidade de pedras de craque, dinheiro, muito dinheiro trocado, balanças de precisão, celulares de procedência duvidosa. Dois indivíduos, os indivíduos são irmãos, né? Os denunciados estavam ficando naquele local. Encontramos lá uma máquina de cartão, né? E o movimento dele lá era intenso, realmente. Ele já tem passagem policial aí. Já eram alvos do GEPA Carapim.